Então essa é a nova funcionalidade que muita gente queria, muita gente pedindo para inserir essa nova função no site. Está aqui disponível então agora no nosso site, você pode fazer rifas com até 100 mil bilhetes e utilizando a função de compras automáticas para que isso funcione legal. Bom, então você vai ver agora mais um corte do nosso canal com dicas de como ganhar dinheiro com rifas online, de como fazer rifas online. O título que você vai ver agora do vídeo está aqui na minha frente e você vai ficar com os melhores momentos desse vídeo, com essas dicas sobre o mercado de rifas online. Lembrando, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante para a gente e se inscreva no canal, pois todos os dias são 4 dicas novas de como você pode ganhar dinheiro com rifas online. O que você vai ver agora é o corte de um vídeo principal, os melhores momentos, realmente o conteúdo chave que foi gravado em um outro vídeo do nosso canal, o link do vídeo completo vai ficar aqui embaixo, você pode assistir o vídeo completo depois sem problema nenhum e na descrição também vamos deixar, além do link do vídeo completo, outros vídeos muito importantes que vão te ajudar a ganhar dinheiro com rifas online. Hoje temos mais de 2.700 clientes ganhando dinheiro nesse mercado, ganhando dinheiro com toda a estrutura e suporte que nós entregamos. Se você quer começar no mercado de rifas online com uma estrutura realmente efetiva que vai te fazer ganhar dinheiro, como os nossos mais de 2.700 clientes, pois nós entregamos o site completo, 7 robôs de divulgação, um treinamento completo com mais de 9 módulos e o suporte do nosso time que te acompanha durante todas as etapas do processo, é só acessar o site que está aqui, rifando.net, lá tem um botão de WhatsApp que você vai clicar e falar com o nosso time de atendimento, beleza? Então bora agora para o corte que você vai aprender um pouquinho mais sobre o mercado de rifas online, sobre como ganhar dinheiro com rifas online. Qual o processo normal e qual é o processo aí com mais de 10 mil bilhetes? O processo normal é o seguinte, olha essa rifa aqui, exemplo, que está aqui, 200 bilhetes, tá? Até 5 mil, 7 mil bilhetes, você pode trabalhar desse jeito aqui, normal. Nós temos a funcionalidade de compra automática, tá? É uma função que implementamos agora no site, que é bem legal, onde você pode configurar quantos bilhetes você quer deixar para o cliente comprar automático e é só ele clicar aqui que ele seleciona automático, olha lá, clicou 5. O sistema já selecionou 5 números para o cliente automaticamente, sem que ele tenha aí a dor de cabeça de escolher os números. Pode pôr 10. E esses números são gerenciáveis, você pode gerenciar, você configura no painel administrativo do seu site, vou abrir aqui para te mostrar. Os nossos clientes têm um site igual a esse, painel bem fácil de usar. Olha só, quantidade de compras automáticas, 1, 5 ou 10. Você pode trocar aqui para 20, 30, 40, enfim, tá? Você decide como vai funcionar isso. E aqui embaixo, que eu falei para vocês, é a pesquisa de números. Por exemplo, olha esse número aqui, 1, 5, 5. Ele está disponível, tá? Eu vou vir aqui, pesquisa de números, 1, 5, 5. Clico na lupa e ele vai pesquisar para mim. Olha só, número disponível. Deseja reservar? Posso clicar em reservar, que ele automaticamente seleciona para mim. Viu que legal? Então, se a pessoa rifa tem 5 mil bilhetes, a pessoa quer um número específico, ela não precisa de ficar caçando aqui, procurando. Ela pode só fazer essa funcionalidade. Então, uma rifa normal, com até 5 mil números, você ainda pode fazer isso. Mas o ideal é a partir de 2 mil você já trabalhar da outra forma. Mas uma rifa normal, você vem aqui, o cliente vai vir, vai escolher os números que ele quer comprar. Olha lá, escolheu. Beleza, vem comprar. Ok, ele tem que escolher ou ele usa a compra automática. Agora, se for fazer uma rifa de 10 mil números, 20 mil números, é complicado do cara ficar clicando assim. Então, para essas rifas, nós criamos essa modalidade, que está aqui, que é você desabilitar a solução, a seleção manual dos números, você tira essa opção do usuário e você configura as compras automáticas. Aí, nessa funcionalidade, que foi esse teste que nós fizemos nessa rifa aqui, olha só, não aparecem mais os números. A gente mandou fazer agora, vai ficar pronto logo depois do vídeo, um alerta que vai ficar aqui, dizendo ao cliente que nessa rifa ele não escolhe os números, ele tem que comprar automático. E aí, basta o cliente vir aqui e clicar. Por exemplo, selecionei 10, selecionou 10 números para mim. Ah, eu quero selecionar mais 10. É só eu clicar de novo que seleciona mais 10. Ah, eu quero mais 5. É só clicar de novo que seleciona mais 5. Ou seja, o sistema seleciona automaticamente e essa rifa tem a quantidade aqui, que nós colocamos de teste, 100 mil bilhetes. Olha só, vamos entrar aqui para ver. Entrar nas rifas. Rifa da camisa do Flamengo. Editar. Aqui embaixo, nas configurações, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais legível. Olha só, quantidade de 100 mil bilhetes. Então, como você pode fazer aqui? Ah, 45 mil, 35 mil, qualquer quantidade. Vai agora aparecer no nosso site também aqui uma nova opção para você digitar a quantidade que você quiser. Ah, eu quero 234 bilhetes. Ok, você pode colocar. Lembrando que tem também o limite de compras para o cliente. Por cliente. Você pode configurar no nosso site, que é bem fácil, tranquilo também. Mas veja como é simples. Você vai vir aqui, escolhe a quantidade de compras automáticas que você quer. Quantos bilhetes você quer. Nesse aqui nós colocamos 100 mil. Mas poderia ser, por exemplo, sei lá, 20 mil, 25 mil bilhetes. E a range, né? De que número você quer que começa até que número você quer que vai. O sistema já faz isso automaticamente para você. Então, essa é a nova funcionalidade que muita gente queria, muita gente pedindo para inserir essa nova função no site. Está aqui disponível. Então, agora, no nosso site, você pode fazer rifas com até 100 mil bilhetes e utilizando a função de compras automáticas para que isso funcione legal. E, obviamente, nas outras rifas normais, você pode continuar utilizando o menu de promoções, né? A opção de promoções, que é o desconto aplicado automaticamente. Aqui também, nessa função também. Como funciona essa função? Falando rapidamente. Aqui você escolhe o valor por número. Por exemplo, ó, minha rifa é 10 reais. Porém, se o cliente comprar 5 números, igual vamos imaginar que fosse aqui, né? 10 reais. Porém, se o cliente comprar 10 números, eu dou um desconto pela metade. Cada um sai por 5. Se ele comprar 20 números, cada um sai por 4. Sei lá. Fazendo isso aqui, automaticamente o sistema contabiliza esse desconto. Então, quando a pessoa escolher um número, de 1 até 9, né? O sistema vai cobrar 10 reais por bilhete. Se ele escolher 10 números, o sistema já aplica o desconto automático e cobra 5. Já gerando todos os links de pagamento com desconto aplicado, que é muito legal. Então, dá uma olhada aqui sobre as funcionalidades do nosso site. O nosso site, questão de visual é indiscutível. Você pode vasculhar a internet que você vai ver. E questão de funcionalidades também. É o site mais completo. Porque nós estamos todos os dias... Por exemplo, se você ver o nosso vídeo de ontem, já não tinha essa função. É todo dia lançando versão nova, atualização nova, novas funcionalidades, para cada vez mais ajudar você a vender mais os seus bilhetes. E lembrando, como você já sabe, você não recebe só o site Rifa aqui com a gente. Recebe site, treinamento com mais de 9 módulos, não paga mensalidade, não paga taxa. Recebe 7 robôs de divulgação automática que aceleram muito a venda das suas RIFAs. Então, é isso. Qualquer dúvida, quer falar com a nossa equipe, acesse aqui rifando.net. Lá tem um botão de WhatsApp que você pode falar com o nosso time de atendimento sempre que precisar. Ok? Então, é isso. Um abraço. Um abraço.